E agora voltamos ao caso da jovem Isabelle Moro, de 23 anos, que foi atacada na última quarta-feira em Jacarezinho, no norte do Paraná, enquanto voltava da academia. Inicialmente, a polícia informou que a substância usada no ataque era ácido. No entanto, no dia seguinte, a mulher presa como autora do crime afirmou em depoimento que se tratava de soda cáustica, uma base. A soda cáustica, também conhecida como hidróxido de sódio, é uma substância altamente corrosiva e tóxica, utilizada em produtos de limpeza. Se ingerida, ela pode causar danos severos ao sistema digestivo, levando a complicações graves e, em casos extremos, até a morte. Segundo a delegada responsável pela investigação, a suspeita não demonstrou nenhum arrependimento. Ela disse também que a motivação teve sido ciúmes do atual namorado, que é ex-companheiro de Isabelle. Ele também está preso por outro crime e ainda não foi ouvido pela polícia. De acordo com o Hospital Universitário de Londrina, onde está internada, a Isabelle apresentou melhora no quadro clínico. A mãe da vítima afirmou que o produto não atingiu os olhos de Isabelle e que a fala da filha não foi prejudicada pelas substâncias. As informações são do G1.